Música Nova Visão TV acompanhando os trabalhos da Polícia Militar do Estado de Goiás O GPT de Iporá na manhã de hoje fez uma apreensão de um pé de maconha E também uma prisão de um elemento Nós estamos aqui com o Sargento da Silva, também com o Soldado Brito, com o Cabo Hugo E com o Soldado Souza, eles que participaram nesta operação na manhã de hoje aqui na cidade de Iporá E nós vamos saber do Sargento da Silva como se deu essa operação na manhã de hoje Bom dia Sargento, como foi essa operação na manhã de hoje? Bom dia, recebemos várias ligações anônimas, dizendo que na casa de Daniel estavam fluxos de pessoas Entra e saia pessoas direto Diante dessas informações, esta equipe no dia de hoje deslocou até essa residência Chegando lá, não encontrava ninguém, mas através dessas denúncias que a gente já tinha recebido A gente adentrou até esta casa Chegando lá, a gente deparamos, vocês podem perceber aí, com esses cinco pés de maconha Sendo cultivado por seu Daniel Adentramos a sua residência Encontramos algumas anotações, inclusive da onde o Daniel trabalhava Esta equipe deslocou até esse local Chegando lá, conversando com o Daniel Ele realmente falou que essa plantação é dele Que tinha sido ele mesmo que plantava E ele já tem algumas passagens Tem passagem pelo tráfico, inclusive pelo tráfico de droga Pelo artigo 33, era um morador da cidade de São Luís de Montes Belo Está aqui tem pouco tempo Diante dessas informações, essa equipe vai deslocar com o mesmo Até a polícia técnica científica para ser feito o exame de corpo de delito E posteriormente a DP local para ser lavado o flagrante Diante dessa situação, o Daniel esboçou alguma reação com relação à abordagem? Não, tivemos o elemento surpresa Quando ele percebeu, a gente já estava bem próximo Não teve como mesmo se esboçar algum tipo de reação E esses elementos que frequentavam a casa do Daniel O senhor conversou com alguma dessas pessoas? A gente não tivemos a oportunidade de encontrá-los os mesmos Chegando lá, a casa estava vazia devido ao Daniel estar trabalhando E agora, o que vai acontecer com o Daniel? Vamos deslocar com o mesmo, volta a dizer A polícia técnica científica para ser lavado o exame de corpo de delito E posteriormente a DP local para ser lavado o flagrante É o trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás O GPT da cidade de Porá Fazendo o seu trabalho Nova Visão TV A TV que você vê através da NET A TV que você vê através da NET